Amigo Mumu! Olá amiguinho, eu sou o Mumu. Que bom que você está aqui. Eu estou me preparando para dar um passeio de balão. Mas antes de começarmos essa aventura, precisamos saber se o tempo está favorável. Então, vamos consultar a previsão do tempo aqui no meu celular. Amiguinho, eu sei que você gosta bastante de estudar. Gostaria de aprender sobre o clima e o tempo em inglês? Que bom que você topou. Então se prepara, porque a aula já vai começar. Are you ready? So, let's go! Climate and weather. Clima e tempo. Hum, parece que teremos um dia ensolarado e com algumas nuvens. Dia ensolarado em inglês se diz Sunny Day. Sunny Day. Quando o dia está ensolarado, o sol brilha forte no céu. Sol em inglês se diz Sun. Sun. No céu também temos nuvens. Clowns. Clowns. A temperatura começou a subir. Está fazendo muito calor. Quando o dia está quente, dizemos Hot. Hot. Quente. Muito bem. Oh-oh, parece que vai chover. Quando o céu está cheio de nuvens, dizemos que o tempo está nublado. Em inglês se diz Cloudy. Cloudy. Quando as nuvens estão cheias, elas caem do céu na forma de gotinhas de água. Isso se chama chuva. Em inglês dizemos Rain. Rain. Ai, amiguinho! A temperatura começou a cair e está fazendo muito frio. Em inglês se diz Coldy. Coldy. Olha só! Começou a nevar. Neve em inglês se diz Snow. Snowy. Olha só, amiguinho! Você sabe por que as árvores estão dançando? É por causa do vento. Em inglês se diz Wind. Windy. And. Amiguinho, quero saber se você realmente aprendeu sobre o clima e o tempo em inglês. Review. Vamos rever o que aprendemos. Listen and repeat. Ouça e repita. Sunny. 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 Sun. 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 Clouds. 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 Hot. Hot. Cloudy. Cloudy. Rain. 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 cold cold snow snow wind wind very well little friend muito bem amiguinho agora que você conhece algumas condições climáticas em inglês está na hora da sua tarefinha escreva em seu caderno os nomes das condições climáticas que você aprendeu e faça um lindo desenho de cada uma lembre-se de deixar o seu joinha se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos até a próxima aula bye bye